Abertura 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 Ué, eu vou começar de fighter. Você diz que está deixando um escarão? Sim. O vento está fechado e parece que o pior é que o passado. O que é isso? O que é isso? É isso, meu filho. Você está seguro disso? Sim. O que é o que é o que é o que é o que é? O mundo já está com medo de ter medo do seu dragão. Não há nada de bom com isso. Não há nada. Tchau, tchau. 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 Como assim? O que aconteceu? O que aconteceu? Coleco é um下? Aperte Rogue Decear Tchau, tchau. 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 Só que você começa com os mesmos itens que você tinha antes de mudar, então é por isso que eu coletei aquele anel e aqueles itens de cura antes. Tchau. 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 Bom, aqui começa o gameplay definitivo. Tchau.